Abrindo a janela da mente Todas as coisas do universo são manifestações da vida de Deus. A essa percepção, chegamos quando abrimos os olhos da mente e começamos a ver. Então, todas as coisas e todos os fatos começam a nos transmitir uma infinidade de revelações e ensinamentos preciosos que cintilam como diamantes. Uns os percebem, outros não. O ar, a água, a luz solar, a habitação, as vestimentas e todas as coisas do universo são expressões da vida de Deus. O coração que as recebe com gratidão purifica-as e amplia os benefícios que delas provém. Já o coração ingrato macula-as e reduz as graças que elas proporcionam. Estando com a janela da mente fechada, não haverá possibilidade de entrar a luz. Mesmo estando aberta, pode ser que a luz não entre durante a noite. Porém, permanecendo sempre aberta, certamente chegará a hora de a luz da manhã e a luz do dia brilharem. Mantendo sempre aberta a janela da mente e acreditando que a luz, a felicidade, virá sem falta, certamente isso acontecerá. A felicidade visita aquele que está com a mente alegre. Muito obrigada, meu Deus.